Usar a tecnologia para melhorar a gestão e monitorar os gastos dos recursos do SUS. Esta é uma das propostas do Ministério da Saúde. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai passar por um processo de modernização em toda a sua estrutura. De acordo com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, a prioridade agora é informatizar o sistema e localizar onde estão os desperdícios de recursos. A prioridade que eu estou dando ao Ministério é direcionar os recursos do DataSUS para que eu possa ter controle online de cada centavo gasto no SUS no Brasil. Quando eu conseguir ter essa base de dados, a nossa equipe do Ministério estiver abastecida de informação, teremos gestão e teremos planejamento. Com isso, vamos gastar melhor os recursos que recebemos, atender melhor a população. Ricardo Barros reforçou que a estrutura de atendimento nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro está garantida e que turistas e atletas podem vir com tranquilidade ao evento. Não há nenhuma dúvida de que todos podem vir ao Rio de Janeiro sem nenhuma preocupação com essa questão e especialmente o Zika vírus. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o controle e para que possamos avançar, especialmente no combate ao mosquito. O mosquito transmitia dengue, agora transmite chikungunya, Zika vírus e pode ser um outro vírus no ano que vem. Eu vou aproveitar a reunião em Genebra para conversar com os gestores de países que já conseguiram controlar o vetor transmissor que é o mosquito. E aí copiar aqui essas experiências bem-sucedidas. As declarações do ministro da Saúde, Ricardo Barros, foram após a participação dele na 25ª reunião de avaliação do Programa Nacional de Controle da Malária realizada em Brasília.